O mundo não vai começar A cozinha vai se abençoar Então se quiser ela te recuperar Coisa de magia Somos os irmãos do Warner E eu sou o irmão Warner Parece que a marada não nos deixa respirar Ele cerca a gente aqui e dá tempo de explicar E o tempo de sofrer nós não podemos esperar Somos os animais Muitas chaves e mutação A vida tem que acertar Tem muita diversão Somos os animais 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 Taca e daninhas que não param de beijar Crianças a perguinha Juntas tá muito feliz De dizer me honra Que não volta por aqui Somos os animais Finalmente contratados Eu vou fazer tudo o melhor Tudo só vai ser gostado Teus animais Teus animais Teus animais Somos os animais Somos os animais Somos os animais